Olha, acontece daqui a pouquinho no Teatro Trianon em Campos a abertura oficial da 11ª edição dos Jogos Estudantis Record Nova Estação. Vamos dar um pulinho lá? Grandia Ferreira já na abertura, já contou pra gente, a turma estava esperando pra entrar, mas a gente observa que já está todo mundo aí dentro. Imagina a euforia. Eu já tive a oportunidade de participar de três edições na abertura e é uma emoção muito legal. A cada edição melhora essa festa, Grandia. Verdade, Alexandre. E falta muito pouco. Agora nós vamos ter, com as imagens do Haroldo, lembro-se que é sensação esse ano também, a visão que os mestres de cerimônia vão ter e que as pessoas que vão estar se apresentando, várias atrações, vão ter desse público. Olha aí, nós temos aqui cerca de 800 estudantes dos 2.160 que irão participar desta edição. Serão 155 jogos, 179 equipes que vão movimentar a cidade com muito esporte e a torcida dos familiares, né? 2.160 atletas competirão em nove modalidades esportivas, sendo o xadrez a novidade da edição. Mas os alunos também irão competir na natação, futsal, futebol society, handball, vôlei, basquete, beat tênis e queimada. Os jogos estudantis começam para valer, hoje é cerimônia, mas começam para valer amanhã e vão até o dia 31 de outubro. Sobre a abertura, os mestres de cerimônia serão uma surpresa, daqui a pouquinho a gente vai falar. E há uma expectativa total aí para essa apresentação que vai falar uma língua da juventude. Haverá inclusive o desfile do porta-bandeira de cada escola e vamos ter outras atrações. Bom, nós acompanhamos ao longo desses últimos dias os treinamentos de todas as 15 escolas e todas estão prontas para encarar o desafio da competição deste ano. O centro de estudos que vai vir com 21 equipes e o CENSA que vem defendendo o título trazendo 20 equipes. Ou seja, muita disputa nessas duas escolas. Acompanhe a matéria. Com força total, assim vem o Colégio Centro de Estudos para os Jogos Estudantis Record Nova Estação. Serão 21 equipes participando em todas as nove modalidades. A expectativa é a melhor possível, as crianças se esperam muito durante o ano. A escola está de parabéns à coordenação, à direção. Desde março que o projeto esportivo vem aumentando e melhorando a cada ano. E a escola está com 21 modalidades este ano. Então a gente está com a expectativa muito boa de a gente competir do melhor nível possível. Presente em várias equipes do colégio, Sofia está centrada em buscar bons resultados. Mas entende que participar é o que mais importa. Sempre tem que ter muito apoio, porque como ninguém conhece a torcida, acaba pesando muito. A gente sempre tenta apoiar para errar, levantar a cabeça, seguir em frente e tudo. E se errar é normal, sabe? Todo mundo erra, qualquer um pode errar e é sempre dar 100% de si o tempo todo. A pivô do futsal destaca que estudo e esporte andam juntos e ambos buscam vitórias. É difícil, mas sempre tem que ter essa mentalidade para conseguir o melhor, focar nos dois. No comando de muitas equipes, Rodrigo enfatiza o treinamento na meta de conquistas. Mas afirma que as memórias vividas nesta fase da vida são as mais importantes. O melhor e maior agente transformador social é o esporte. Essa geração que passa com tantos problemas, patologias, picos sociais, com ansiedade, com pânico, medo. O esporte agrega vários valores, até na promoção da saúde também. Até porque é amizade também, eles vão levar essas lembranças para o resto da vida. Defendendo o título da temporada passada, o CESA também participará de todas as nove modalidades, com um total de 20 equipes. A experiência de disputar várias edições dos Jogos Estudantins conta muito neste momento. O esporte por si é autotreinável. Quanto mais você pratica, quanto mais você joga, quanto mais você participa de competições, sempre sua equipe vai estar mais preparada. E isso é um diferencial grande nosso, que a gente disputa não só a Record, que é um campeonato excelente, que atende a nossa cidade, e também campeonatos fora da nossa cidade. Campeonatos estaduais, Jogos Nacionais, Jogos Mazarelo. Então, isso traz uma experiência diferenciada para os nossos alunos. E isso eles demonstram dentro da quadra. Lívia, de 14 anos, é levantadora na equipe de vôlei. Começou cedo na modalidade. Desde pequena, eu sempre quis fazer algum esporte, e eu via muita gente fazendo vôlei, eu assistia, meus pais sempre assistem jogos, e aí eu criei uma paixão. Atenta a cada lance, ela revela que os treinos seguem uma programação rígida, tudo para conquistar medalhas. Desde o início do ano, a gente já vem treinando para competições, amistosos, e agora chegou a Record. Rodrigo, nosso treinador, sempre aprimorando nossos fundamentos, e a gente sempre dando o nosso melhor a cada treino. Rodrigo valoriza muito os Jogos Estudantins Record Nova Estação. Ele admite que os adversários estão cada vez mais fortes. A gente vê que o nível realmente está, cada ano a gente toma alguma surpresa nisso aí. Isso é muito legal, muito legal para a competição, muito legal para a integração dos alunos, muito legal para tudo. Portanto, está aí. Com isso, a gente tem uma sequência dos treinos, e agora, a partir de amanhã, é para valer. E a gente já está na expectativa, já já começa a apresentação da cerimônia de abertura. Este é o momento, inclusive, onde a gente aguarda os paranifos, os mestres de cerimônia, que já já vão estar falando aí novidades e trazendo as atrações desta noite, Alexandre. Está certo, grande, excelente festa, energia muito positiva dos atletas, alunos, alunos, atletas, né?